Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica. Agora falaremos um pouco sobre as funções orgânicas nitrogenadas, especificamente as aminas e as amidas. O objetivo da nossa aula de hoje é que vocês entendam o que são funções orgânicas oxigenadas, o que caracteriza esse grupo, a nomenclatura dos compostos que fazem parte desse grupo e que vocês entendam a correlação entre a cadeia e o seu nome. As funções orgânicas nitrogenadas, elas além de possuírem o carbono e o hidrogênio, elas possuem o nitrogênio na sua cadeia. Dos seus compostos, os mais importantes são as aminas e as amidas, mas ela também possui nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos. Além de sua grande importância na vida, já que ele compõe estruturas como o DNA, ele é importante matéria-prima para a indústria, já que ele é utilizado em diversos materiais, por exemplo, explosivos. As aminas são derivadas da amônia que sofreu uma, duas ou três substituições do seu hidrogênio, certo? Aqui a gente pode observar em que ocorreu uma substituição, em que ela faz uma ligação, certo? Aqui ocorreu duas substituições fazendo duas ligações e aqui três substituições fazendo três ligações. Aqui fica mais claro um exemplo de cadeia de amina. Aqui na extremidade tem uma amina com uma substituição, ela está ligada a quatro carbonos e assim como outros exemplos que a gente viu anteriormente, a sua nomenclatura é semelhante a se houvesse uma ramificação aderida a essa amina. Então, buti, que se refere à quantidade de carbonos, em questão aqui no caso quatro, o iu é a terminação utilizada para a ramificação e o amina se refere ao grupo que trata aqui, essa parte amina e laranja, terminação aqui se refere ao grupo. Então, aqui a gente tem butilamina, certo? Também existem outros exemplos, por exemplo, quando temos três ramificações do tipo metil, trimetil, ligado a uma amina. Aqui temos a trimetilamina, enquanto quando ela está ligada a um fenil, fenilamina, certo? As amidas. As amidas também são derivadas da amônia. Seu grupo funcional, como a gente pode ver aqui, é o CO NH2, que só substituição de um dos seus hidrogênios, certo? Como a gente pode ver, ela é um NH2, então ela pode sofrer duas substituições dos seus hidrogênios. Aqui, com uma substituição, e aqui, com duas substituições. Nesse exemplo, fica mais claro como funciona o esquema de cadeia das amidas. Assim como outros exemplos, as amidas, elas possuem seu próprio carbono na sua função orgânica, na sua estrutura. Então, é daí que parte a contagem, certo? Sendo que aqui no começo, a gente destaca onde está a ramificação. No carbono 2, temos uma ramificação do tipo metil. A quantidade de carbons total da cadeia, BUT, certo? Apenas ligações simples, e aqui, tem uma amida ligada à cadeia. Então, esse composto é 2-metil-butanamida. Quando está ligada à porção nitrogenada, a ramificação recebe a adição de N, em substituição à numeração de carbono. Como a gente pode ver aqui, a ramificação do tipo metil, ela não está ligada à outra porção da cadeia. Ela está diretamente ligada à amida, certo? Então, a porção nitrogenada da amida. Então, ele recebe a nomenclatura de N-metil-butanamida, e a amida se refere justamente a essa porção, que possui 4 carbonos, apenas ligações simples, e está ligado à amida. Agora, temos uma questão do ENEM de 2011, sobre um pouquinho do que a gente pode ver de funções orgânicas. A bíblia é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar, e tem papel fundamental na digestão de lipídios, os sais biliares são estereóides sintetizados no fígado, a partir do colesterol, e sua rota de síntese envolve várias etapas. Partindo do ácido cólico representado na figura, ocorre a formação do ácido glicocólico e taurocólico. O prefixo glico significa a presença de um resíduo de aminoácido glicina, e o prefixo tauro, de um aminoácido taurina. A combinação entre o ácido cólico e a glicina, ou taurina, origina a função amida, formada pela reação entre o grupo aminoácido, e o grupo... Nessa questão, já é importante você relembrar uma coisa da aula. Vocês viram que quando a gente tinha uma amina, a amina era justamente uma derivação da amônia. Então, era um NH3 que poderia sofrer substituições. Já a amida, ela possuía um carbono fazendo a ligação dupla O, certo? Relendo enunciado, a combinação entre o ácido cólico e a glicina, ou taurina, origina a função amida, formada pela reação entre um grupo amina, desses aminoácidos, e o grupo, letra A, carboxila do ácido cólico, aldeído do ácido cólico, hidroxila do ácido cólico, cetona do ácido cólico, e a letra E, éster do ácido cólico. Carboxila, certo? Resposta correta, letra A, carboxila. Essas são as referências utilizadas na nossa aula. Obrigado por assistirem. Comentem caso tenham alguma dúvida. Sigam para ficar sempre atualizados sobre novas aulas e avaliem o nosso curso.